Manhã de quarta-feira, nós estamos aqui no Shopping do Cabeleireiro. Nós realizamos inúmeras matérias sobre a questão do acúmulo de água que fica nas calhas. Inclusive, até, nós recebemos um áudio, um áudio que foi enviado para a nossa produção. Áudio esse que vocês conferem agora. Cabeleireiro, meu filho, é porque é o seguinte, nós estamos tendo um problema lá, que nós estamos precisando de uma reforma, porque a chuva está acabando lá com os salões, entendeu? E a gente precisa de uma reforma lá urgente. Porque eu mesma fui uma que eu saí do salão, porque o salão estava em ar de cair por cima de mim, entendeu? E a gente entra prefeito, sai prefeito e não ajeita nada. Aí vocês tiveram uma dimensão de como é o dia a dia. E até mesmo, é bem verdade, minha amiga Cira está por aqui. Cira, o problema que tínhamos aqui de vazamento ainda continua? Como é que está a questão? Por que nós recebemos um áudio que teria muito vazamento aí no shopping do cabeleireiro? Olha, um pouco eles vieram, resolveram um pouco do problema. Graças a Deus, aqui do meu lado, não tenho muito problema. Mas os meninos mais para frente ali, dizem que quando chove ainda, está molhando ainda. Aquela parte ali onde ficava justamente a calha vazando, não tem mais. Isso, é porque eles não terminaram o trabalho, eu acho, né? Aí ali ainda está vazando um pouco ainda. Quer dizer, inverno, sabemos que é muito difícil, mas assim, alguma coisa já foi feita. Foi, eles vieram, fizeram uma parte, né? Aí ficaram de vir terminar aí, né? Porque ainda molha ali do lado dos meninos, dos cabeleireiros masculinos, né? A gente nota assim que vocês passam assim por um chamado aperreio, né? Aperreio e com certeza na faixa por aqui, passam aperreio porque é por parte. Consegue uma coisa, depois vai e consegue outra e assim vai. É, e também essa mudança aí do nosso prefeito atrapalha um pouquinho, né? Porque eles estavam ajeitando aqui a energia para nós, que nós estamos sem energia. Eu estou trabalhando aqui só com um imprevisto aqui, uma gambiarra. Então eles estão ajeitando a energia. Como mudou ontem o pessoal, né? Já não vieram. Nós estamos aguardando aqui. Nós nos deparamos ali, inclusive nós vamos mostrar daqui a pouquinho, uma equipe de eletricista da CEINFRA fazendo esse trabalho de reposição. Pois é, eles estão vindo, eles estão vindo, né? Organizar para a gente. E a gente fica grato com isso, né? Porque a gente paga nossos impostos através deles, né? Quanto se paga num box como esse? Olha, eu fiz um parcelamento porque o outro prefeito disse que não era para pagar, o outro disse que era para pagar. Ah, eu fiz um parcelamento, eu estou pagando R$54,00 por mês. Então tem que esperar a clientela, né? De maneira confortável, é bom que se diga, né? É, a gente depende disso, né? Aí, se não tiver conforto, o cliente vai procurar em outro local. Aí como é que a gente trabalha para levar a banana para os meninos em casa, né? Dá para sobreviver aqui? Dá não, entre aspas, né? A gente tenta. Hoje é bom, amanhã é ruim, assim, vai... Porque se você não faz nada hoje, amanhã você faz, já tem que levar alguma corra para casa, né? É verdade. Estamos tentando aí, né? Vamos lá, vamos organizar. Por que não corta o cabelo assim? É... R$10,00. R$10,00, aí, ó. É, R$10,00, porque é pouco cabelo aqui. E do nosso alegra fecha ali. Dele ali eu vou pintar de vermelho, porque está muito louro. Obrigado, filho. Está aí, com certeza. Momento de descontração até, gente, porque nós fomos solicitados justamente para fazer essa matéria. Vem para cá, sabe, o pessoal ali do meio que está sofrendo, na verdade, com esse vexame, vamos dizer assim, porque aqui ainda vaza a grande verdade. Rocha, e aí? Como é que está a situação, Rocha? Você que está aí tranquilo, o movimento está fraco. Como é que está a questão aqui, o trabalho que foi feito aqui para tirar as goteiras aqui do shopping do cabeleireiro? Como é que foi o trabalho? Hã? Como é que foi o trabalho aqui? Sim. Mas isso era aí. Melhorou um pouco, aqui vazava muito, né? Vazava, mas aqui é o culo, ainda é a pinga, viu? Olha o teto aí. Dependendo da chuva? É, dependendo da chuva, né? Fogo. O toro não segura, não? Segura, não. E aqui também, que tem vazamento. E teve até a senhora que chamou a gente? E aí? Hã? Em cima do ponto da mulher aí, que estava vazando também. Não lembro da senhora aqui de frente? Aí é a Aldaíte. Aldaíte. Ela está até fechada, né? Ela saiu daí, não foi para casa. Ela saiu daí. Por causa do vazamento. Olha, essa informação nós não tínhamos. A Aldaíte, inclusive, até ela fechou aí esse box, o box dela, que ela disse que não suportou mais. Não teve mais como trabalhar, né? Mas não, ela pegou e saiu porque não tinha condições, né? De trabalhar noia no ponto e até dando choque aí, parece que estava fazendo água na parede. É difícil a situação. Obrigado, Rocha. Com certeza que aqui é o shopping do cabeleireiro. Dona Fátima está por aqui. Dona Fátima, como é que está o mercado da alimentação aí? Está tudo bem? Está tudo ok? Nos deparamos ali com a equipe da CEINFA, ajeitando a instalação. Eu estou feia. Está tudo bom, meu amado? Um bom dia para vocês. É porque a gente está aqui pedindo até, pelo amor de Deus, para ajeitar essa nossa energia aqui. Porque é um sofrimento. Se você ver meu ponto ali dentro, quanto eu tenho de ter tomada das minhas colegas que não tem energia, que eu boto para lá, que vão botando para lá. Eu estou vendo a hora que eu vou ficar no problema. Ou se ajeitando do jeito que pode. Ajeitando do jeito que pode. Ali, a gente só corre umas às outras. Mas, como o nosso prefeito é maravilhoso, ele vai olhar por nós aí. Vai socorrer a gente, se Deus quiser. E vai ter dó de nós, né? Mãe de famílias, velhinha que nem nós, tem que ganhar o pão. É isso aí. Deus vai ajudar sim. Com certeza. Deus vai ajudar e com a ajuda dos homens, com certeza, a se fazer alguma coisa. Eu queria só mostrar aqui, Samuel. Para mostrar aqui o trabalho que está sendo feito pelo pessoal da CEINFA. Logo à frente ali, nós. Deixa eu ver aqui. A Dona Fátima está chamando a gente para mostrar aqui. Porque tem que ter melhorias. Perigo até de um incêndio, né Dona Fátima? Um perigo, um incêndio. Porque é daqui, a minha moça ali não tem. Eu ligo daqui para lá, né? Aquela dali também não tem, tadinha. Eu vou, ligo os fios dela, da minha aqui para lá. E eu estou nessa situação aqui. Olha aí. Como é que está isso aqui? Sobrecarregado. Vendo a hora um incêndio, o meu ventilador não está nem rodando direito. Porque ele não tem mais força. Devido a esse problema aqui. Mas se Deus quiser, eu acho que vai ter solução. Porque Deus é maravilhoso e o prefeito está trabalhando e vai trabalhar mais por nós ainda. Se Deus quiser. É o que nós torcemos também. Olha o que a Dona Fátima faz. Obrigado, viu? Chega até ali, olha. O pessoal está só trabalhando. Mostra o pessoal que não gosta de falar. Eu acho que a questão de se falar ou não é uma prerrogativa de cada um. Sabemos que muita gente não gosta assim de falar e com certeza é um direito que assiste, né? Mas ali, olha. E é só mostrar aquele detalhe ali que o pessoal está assim tentando fazer um arranjo na questão da... Não sei se dá para ver direitinho por causa da claridade, Samuel. Mas assim, mostrando assim que o pessoal está assim trabalhando. Secretaria de Infraestrutura. A questão de se ajeitar a parte elétrica. Mas assim, é equipe trabalhando e com certeza mostrando que esse trabalho está sendo feito através da Secretaria de Infraestrutura. O pessoal chamou. Estamos aqui para mostrar com certeza a realidade dos fatos. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.